A Prefeitura de Rolim de Moura abre as inscrições para a contratação temporária de estagiários do programa Criança Feliz. Os candidatos deverão realizar sua inscrição enviando a documentação para o e-mail do projeto Criança Feliz, conforme edital publicado. Até o dia 29, que é homologado o prazo, depois vão ter as classificações, né, por nota, avaliações, né, pelos currículos também, tá bom? Então, as pessoas têm que mandar esse documento em PDF, né, para o e-mail, que o e-mail é pcfrolim.com. Essas crianças são de 0 a 3 anos. Existe uma possibilidade também de ir até os 72 meses, tá? Criança que estiver na casa da criança ou pelo BBC, entende? Mas, no momento, a gente não tem. A gente só trabalha com as crianças de 0 a 3 anos e gestante também. Ao total, serão oito vagas para os cargos de estagiário e visitadores, para os candidatos que tiverem concluído ou cursando, a partir do quarto período, os seguintes cursos. Serviço social, psicologia, pedagogia, odontologia, nutrição, técnico em enfermagem ou em enfermagem. Micaela Ávila é visitadora do programa Criança Feliz e nos relata sobre o quão importante é o projeto, tanto no profissional, mas também no pessoal, onde aprendeu durante as visitações o que um simples objeto pode significar e também pode aprender. Cada visita é até 45 minutos, então são momentos que a gente trabalha com essas famílias e que essas famílias se desenvolvem todas juntas, né? Não só a criança, mas a mãe e o pai trabalham junto ali. Essas visitas são visitas domiciliares que a gente trabalha com as crianças de 0 a 3 anos e gestantes. Com as crianças de 0 a 3 anos, a gente trabalha a coordenação motor, o cognitivo, a comunicação e também o socioafetivo. Já com as gestantes, a gente trabalha com o vínculo com a criança que está no ventre. E é um trabalho muito bonito que a gente trabalha com eles, que é o lúdico. A gente trabalha com o que a pessoa tem em casa. É panela, é bacia, é um papelão, um papel higiênico, rolinho. Então a gente trabalha com isso, com o que elas têm em casa. A gente não leva daqui. O que ela tem em casa a gente transforma em atividades para elas se desenvolverem. Após todo o procedimento, desde o início das inscrições e também a preparação dos profissionais visitadores que estarão à disposição do projeto Criança Feliz, o projeto tem a previsão de início a partir da segunda quinzena do mês de março. E mais de 200 crianças serão atendidas pelo projeto. As imagens são dele. Gustavo Henrique, Anderson Gonçalves para o Jornalismo da SIC TV.